Ela chega no baile, empina o bundão Dedo pro alto pra chamar atenção Joga o cabelo, sorriso perfeito Pela ódio eu falo pra ela É pau, é pau, é pau Nas meninas da favela Toma um doce, toma uma bala É boa noite, Cinderela André Mendes Dá com pau nas meninas, cara É pau, é pau Nas meninas da favela É pau, nas meninas da favela É pau, nas meninas da favela Ela chega no baile, empina o bundão Dedo pro alto pra chamar atenção Joga o cabelo, sorriso perfeito Pela ódio eu falo pra ela É pau, é pau, é pau Nas meninas da favela É pau, é pau, é pau, nas meninas da favela É pau, é pau, nas meninas da favela É pau, as 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 meninas da favela